Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames, galera. Tudo bem? Como é que vocês estão? De buenas? Tranquilinhas? Eu espero que sim. Galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho mesmo, é mais pra explicar pra vocês, tá? O que que tá rolando? Como que será o nosso conteúdo de The Last of Us Part 2? Muita gente não tá entendendo as lives atuais aqui no canal, então peraí, calma, vamos explicar. Pessoal, seguinte, como muitos de vocês já sabem, eu não recebi o The Last of Us Part 2, então eu não pude fazer vídeo de primeiras impressões, não pude fazer review, não pude fazer nada, né? Série, eu queria muito fazer uma série aqui no canal, não vai ter como fazer, porque vocês sabem que se eu fizer uma série a partir do dia de lançamento, já era, não vai ter relevância nenhuma, até porque os colegas de trabalho que receberam antecipadamente vão postar logo que o embargo cair, eu acho que é um dia antes, dia 18, já vai ter vídeo a roda e tal, então não seria relevante, né? A nossa alternativa foi as lives. Como eu não recebi o game, eu comprei uma versão física, né? Aquela Steelbook, nossa, eu fiquei feliz pra caramba, até descobrir que vai atrasar pro Brasil, né? Foi dito que não tem data, se a gente olha lá no aplicativo não tem nada falando. Eu entrei em parafuso, porque eu não teria como fazer o conteúdo pra vocês no dia do lançamento, como eu estava, ou bem próximo disso, né? Como eu estava esperando. Até que um abençoado, graças a Deus, né? O maninho aqui do canal, nossa, velho, quebrou o nosso galho totalmente, ele comprou uma mídia digital, né? E nos cedeu a conta pra que até que o nosso game chegue, nós consigamos fazer aí um conteúdo desde o início, lives, né? Então, assim, galera, nós vamos fazer lives, sim, de The Last of Us Parte 2. Nós vamos começar aqui no YouTube, tá? Pô, Calil, mas você não falou que o YouTube te dá problemas? Sim, fazer lives no YouTube pra mim, pro meu canal, tá? É prejudicial. Mas eu fiz uma enquete, eu falei também com vocês nas últimas lives que nós fizemos de The Last of Us Parte 1 aqui, e a maioria venceu. Calil, nós queremos primeiro no YouTube. Então, assim que o game chegar, ou melhor, assim que o game já ficar disponível, né? No dia 19 mesmo, às 18 horas, sexta-feira que vem, nós vamos começar uma maratona juntos aqui, tá? Um intensivão mesmo até zerar o game. A primeira passagem pelo game, o primeiro contato, será ao vivo, online, com vocês aqui em tempo real, nas lives. Terminou? Zeramos o game aqui? Aí sim, eu vou na nossa plataforma de lives, né? No canal de lives, quem não sabe, nós temos, né, um canal em outra plataforma. O link tá aqui, no comentário fixado pra você chegar lá. E aí sim, nós faremos de novo o game em uma dificuldade maior lá. Fora isso, né, eu estarei trazendo pra vocês dicas, impressões. Aí sim, eu vou conseguir, né, dar as minhas impressões, tentar colocar algum conteúdo ou outro, enfim. A gente vai ver o que vai surgir conforme for jogando o game, tá? Então, só pra explicar pra vocês. Não, eu não voltei a fazer lives fixas no YouTube. É um caso especial. Ó, games como The Last of Us Part 2, talvez Ghost of Tsushima, Cyberpunk, eu acho que não. Mas Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, com certeza a gente vai fazer nas duas plataformas lives, né? Então, fiquem tranquilos. Eu não voltei pra cá de vez com lives. Serão casos atípicos, né, casos diferenciados. Porém, todas as terças e sextas, às 19 horas, nós temos um compromisso na outra plataforma. Calil, e durante esse intensivão aí, como que vão ficar as lives lá? Não terão, ok? Enquanto nós não tivermos terminado o Gaming Lives aqui no YouTube, não teremos as lives fixas de terças e sextas, às 19 horas, lá, beleza? Terminou? Show! Aí a gente começa do lado de lá, o mesmo intensivo, só que numa dificuldade maior, tá bom, pessoal? Então, só pra esclarecer pra vocês como será o nosso conteúdo aqui, infelizmente, só serão em lives, né? E quem sabe, algum vídeo ou outro aí, depois que a gente conseguir montar um conteúdo específico, enfim, não sei, tá? Mas live é certeza, série não teremos, tá bom? Eu não recebi antes, não teve como, então não dá pra fazer antes também, e fazer depois iria me prejudicar demais, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês entendam, peço desculpas, mas, infelizmente, eu pedi, eu corri atrás, eu fiz de tudo, mas não foi possível, e essa vai ser a maneira com que a gente vai conseguir trazer o game o mais rápido possível, né? Dentro do canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, sexta-feira nos encontramos aqui, ah, e quero agradecer também o pessoal que participou das duas lives que nós fizemos, né? De The Last of Us, do primeiro game, cara, foi incrível, incrível! Vocês vieram em massa pra cá, jogaram pra nós aquela energia positiva, gostosa, que só vocês conseguem, e foi, ó, delícia! Muito obrigado, galera! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, sexta-feira te vejo, valeu, até mais! E até mais!